Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube E hoje eu quero trazer um vídeo mais que especial Bem, vocês já estão vendo aí no título, mas aqui nós temos o Midigi F1 Vamos aqui ao unboxing, sem mais delongas Porque esse celular aqui promete muita coisa, cara, eu tenho um carinho pra essa marca Pra quem conhece o canal há um tempo sabe que eu acompanho Há uns bons tempos essa marca aqui Antes de qualquer coisa, eu vou responder algumas questões Esse aparelho foi comprado na DX, o link dele vai estar aqui na descrição Mas não só na DX, porque o pessoal fica meio assim, ah, não sei o que Nunca veio essa loja, então pra não criar caos eu vou deixar o link das outras também Mas se você quer saber, esse aparelho foi enviado na DX E uma dica, se você for comprar na DX Deixa o fat grátis, não pega nenhum tipo de fat Deixa o grátis que chega bem rapidinho, tá? Bem, esse aqui não foi pro fat grátis, quando chegar o que veio pro fat grátis Que eu não vou revelar ainda Eu falo mais sobre o fat grátis da DX Mas esse aqui veio pelo especial Especial enrolação, porque ele veio com o mesmo R Aquele R que você paga os R$15, eu tive que pagar os R$15 desse aqui Tá aqui a caixa UmiDigi Ele veio aqui com esse número, não sei bem o que é, talvez seja o lote Mas vamos às especificações dele Bem, nós temos aqui o Helio P60 Como vocês já devem saber Android 9.0, temos 4 GB de RAM 128 GB de armazenamento interno Também temos 5.150 mAh de bateria Uma tela de 6.3 polegadas com Waterdrop Já falo mais quando for mostrar ele Suporte para GSM-2358 E também temos aqui a informação da baia híbrida E todas as bandas que o celular suporta Mas, vamos ao unboxing Aqui veio o lacrado Primeiro é só o nome de que eu pego que vem com lacre, cara Não sei se as lojas tiram Ou se é o primeiro que sai da fábrica com lacre Mas bem, vamos ao unboxing Pra quem viu o vídeo do S2 Nossa, tem um tempo esse vídeo Tá aqui o cartãozinho Basicamente ele fala o seguinte Construímos um telefone Resistente o suficiente É muito dificultoso Paranaparan, agradecendo por comprar Tem aqui também um link para o sorteio do aparelho Mas acho que já acabou, inclusive Bem, aqui tá o aparelho Mas depois a gente fala dele Vamos tirar ele aqui da caixa Já fala dele, deixa ele de canto Então vamos ver o que a gente tem aqui Link do The World É, manualzinho de instruções A chavezinha do SIM Esse envelope não tem mais nada Esse envelope também veio no S2 S2 próprio, quem tá se perguntando aí Aquele mardito cabo vermelho Marca já da UMIDIGI E nós temos aqui também O adaptador De tomada, né O carregador de fato Tá aqui Aqui na caixa a gente tem aquelas espuminhas Que é padrão da UMIDIGI Bem, aqui tá o carregador Ele é 12V 1.5A o máximo E tem a entrada padrão A entrada do smartphone é Type-C Como já é Como já é de conhecimento de vocês Bem, aqui tem um negócio na tela Em caso de emergência Em caso de emergência de baixa bateria Causado Aqui que vai ser Tá, tá falando que Em caso de emergência de baixa bateria O celular vai desligar E você precisa deixar 15 minutos na tomada Pra ele voltar a ligar Mas bem Vamos ao que interessa Capinha da UMIDIGI Pra quem não está familiarizado Essa capinha aqui Tem história em cara Bem Informações Duas lentes Flashlight Sensor digital Nossa, o sensor está meio externo Ele está comprido Mas bem Aqui nós temos também As informações da baia híbrida Temos aqui Please Use Standard Nuno Sim card Power button Volume mais Volume menos Volume mais Que é aqui do lado Botão power A baia híbrida aqui Aqui em cima nós temos o microfone Pra abafar os ruídos Aqui embaixo Sim Nós temos a entrada P2 Graças ao bom Deus Temos a entrada Type-C Alto-falante Microfone aqui do lado Por ter essa entrada de fone de ouvido aqui Nós não temos aquele design Que é comum De ser igual Desse lado aqui Aqui Os dois lados serem iguais Porque aqui fica o alto-falante Aqui fica o microfone Por ter isso aqui Eles tiveram que abrir mão Desse design Nesse aparelho Bem Vamos lá Vamos tirar a película traseira Cara Que celular Bonito Eu não sei se tem como passar isso por nenhum vídeo do mundo Cara Porque meu Deus Esse celular é muito bonito Ignore as bolhas que ficou na tela Vamos falar sobre o design O other drop Basicamente é isso aqui Vocês vão ver mais quando a tela estiver ligada Bem Tá aqui o celular ligado Vamos ativar a localização A Previews Beleza Bem Aqui eu vou dar um Uma corridinha aqui Pra fazer as configurações rápidas E eu já volto Bem pessoal Eu tava configurando aqui Mas vamos aproveitar e Configurar a impressão digital dele Só vou colocar o pin aqui Bem Vamos lá Coloquei 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 Bem Rápido pra caramba o sensor Vamos ver desbloqueando O sensor dele é realmente um pouquinho mais largo Gente Não era loucura minha aquela hora E aqui está o poderoso Umidigi F1 Confesso que esse aqui é o primeiro Android 9.0 que eu tô mexendo E cara O sistema tá bem rápido Bem responsivo Tá legal Vou tirar umas fotos aqui com ele Pra gente ver como é que ele tá se comportando Bem A câmera dele parece que tá um pouquinho melhor Mas se você gostou da nova câmera da Sony de 48 megapixels Tem versão do Umidigi F1 com essa câmera O Umidigi F1 Play Aqui a gente pode ver que a câmera traseira Assim Tá na média Pra faixa de preço Eu tirei a foto no ambiente com muita luz Então é normal essas distorções Mas vamos ver a frontal aqui Bem A frontal Tá na média também Assim Até pra mesmo Pra Umidigi A câmera me parece bastante familiar Parece tá na média Vocês vão ver aí as fotos direto no vídeo Sem ser na tela do celular O que ajuda um pouquinho também A mostrar a qualidade E lembra do drop que eu falei Aqui ó Ele simplesmente avança um pouquinho na tela E volta Por conta da câmera frontal E aqui logo acima nós temos o alto-falante Bem gente Eu mostrei alguma coisa aqui Só pra vocês poderem ver a qualidade da tela Preciso de alguma imagem em Brasília Assim Você vê que é uma tela muito boa Ela tem cores bastante vivas Mas claro Isso aqui vai ter que passar por testes Vai ter gameplay nele Vai ter muitos testes nesse aparelho Eu quero estressar bastante ele Porque afinal de contas Eu acompanho a Umidigi faz muito tempo E Pra fechar com chave de ouro O que eu tenho pra mostrar no unboxing pra vocês Vamos testar aqui O leitor biométrico Ó Coloquei Coloquei Não pegou Coloquei Ou tinha pegado Pera aí Coloquei E não pegou Bem Tá na média Espero que você tenha gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui O link dele tá na descrição E eu vou trazer uma análise bem mais completa Num cenário um pouco mais organizado Que eu tô montando o estúdio ainda Para gravações de celulares Mas mais celulares vem aí Provavelmente um Umidigi S3 Pro também Mas foi isso Valeu Falou E até a análise do aparelho Não se esqueça de checar Os links na descrição E também no primeiro comentário E também no primeiro comentário